Música De que vale o céu azul e o sol vem pra brilhar Se você não vem e eu estou a liberar Só tenho você no meu pensamento E a sua ausência é todo o meu tormento Quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais De que vale a minha boa vida de playboy Dentro do meu carro e a dor de tão dói Onde quer que eu ande? Tudo é tão triste Não me interessa o que demais existe Quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais Não suporto mais Vou ser longe de mim Quero até morrer Do que viver assim Quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Música Só quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno E que tudo mais vá pro inferno E que tudo mais vá pro inferno Uou, ah uou, ah uou, ah uou Música Aplausos Música Aplausos Música Música Música